Paraty e Paulo de Fronten se enfrentaram pela oitava rodada do Grupo C. Paraty de uniforme azul recebeu Paulo de Fronten e Klinger marcou duas vezes para os visitantes com direito a gol de letra. O resultado do primeiro tempo não desanimou a torcida. Vai virar, vai virar. Segundo tempo agora vira. Eu tenho certeza que o Paraty tem raça e muita vontade para poder virar esse jogo. O jogo está bonito, está pegado, os times estão jogando na bola. E é isso aí, bora Paraty! Virar não sei que está meio difícil, mas empatar dá para chegar no empate. Paraty voltou do intervalo pressionando, marcou em cima, mas não conseguiu achar o gol. O goleiro Luquinha estava atento, fez boas defesas. Pablo fez o terceiro e também o quarto gol de Paulo de Fronten. Lucas Timauê e Bruninho marcaram para a dona da casa. E ficou assim, Paraty 2, Paulo de Fronten 4. Foi um jogo de muito contato, um jogo muito estudado. Trabalhamos a semana toda para combater, porque o time de Paraty tinha, acho que todos os jogos em casa eles ganharam. Então a gente conseguiu neutralizar, que era o goleiro deles, que é o artilheiro do time deles, conseguimos neutralizar. E muito feliz, mais uma vez, estar podendo ajudar a minha equipe com dois gols. É um cronograma muito bom, graças a nossa equipe que está por trás disso tudo aí. Então conseguimos chegar cedo, nos alimentar. Então isso tudo influi durante a partida. E graças a Deus nós conseguimos um resultado muito bom para a gente ir rumo à classificação. Paraty continua na briga pela terceira vaga na próxima fase. Paulo de Fronten fica a um empate da classificação. Um jogo de cada vez. O intuito agora é de no próximo jogo obter mais uma vitória para garantir a classificação.